Bendito é o nome do Senhor, tinha um irmão que tentava tocar, mas ele não tinha condição. E um dia o Senhor falou para o irmão, o anjo da igreja, o ancião, que era para oficializar ele. Mas ele disse, Senhor, ele não tem condição, Senhor. Não dá para fazer isso. O Senhor falou, faz, quem está mandando sou eu, a obra é minha. A obra é minha, quem manda sou eu, vai lá e faz. Ele foi falar com o encarregado, o encarregado falou, irmão, ele não tem condição, ele não tem condição. Ele falou, eu falei isso para o Senhor, o Senhor falou assim, faz, que a obra é minha. Poxa, então se é assim, eu estou junto com o irmão. Vamos lá. Irmãos, oficializaram ele, e ele tocou quatro meses na igreja. Bendito é o nome do Senhor, tocou quatro meses. Toda vez que ele tocava violino, as lágrimas descia, ele chorava, chorava, chorava. Bendito é o nome do Senhor, quatro meses. Acabou de quatro meses, sofreu um acidente, o Senhor levou ele para o reino de glória. Bendito é o nome do Senhor, o Senhor levou o servo de Deus, o irmão Isaac. Deixou três filhinhas e a esposa. Bendito é o nome do Senhor. Uma semana depois, o irmão foi fazer uma visita para a esposa. Ele disse assim, irmão, sabe, um dia, quatro meses atrás, o Isaac estava dormindo e ele acordou de um sonho. O Senhor vinha conversar com ele e falou assim, eu vou levar você embora comigo. Aí ele falou assim, não leva agora não, porque eu não estou aqui ainda. Eu queria tocar na tua casa. Me deixa eu tocar uns dias na sua casa e depois você pode me levar. O Senhor falou para ele assim, olha, fique em paz que eu vou cuidar das suas filhas. Eu vou ser o pai das suas filhas. Eu vou cuidar da sua esposa. Vou ser o esposo dela. Não vai faltar nada para eles. Alá, manai. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, o Isaac sabia que o Senhor ia levar ele. Estava tudo certo. Ele chorava. O irmão lembra que chorava nos cultos? Porque ele não sabia se era aquele último culto que ele ia tocar. Quer saber, eu não sei, vai chegar o dia. Foi quatro meses, irmão. O Senhor levou ele para o seu reino de glória. A última homenha dele casou outro dia. As três casaram. Nunca faltou nada para eles. Bendito é o nome do Senhor. A serva de Deus está lá, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Ele não sentiu de casar. Está lá até hoje servindo a Deus. A serva de Deus. Ele está lá, irmão. Porque o Senhor falou. Eu vou ser o esposo da tua esposa. Eu vou ser o pai das suas filhas. Irmão, santo é o Senhor. Não faltou o pão. Aleluia. O Senhor é conosco, irmão. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira, irmão.